O calendário de pagamento de atrasados do INSS é garantido pela justiça. Fica comigo para você entender, você que está esperando aí os seus atrasados na justiça e teve ganho de causa. Lembrando sempre que não é porque você ganhou e começou a receber que você vai ter direito a atrasados. Você tem que ganhar ainda em uma instância superior, ainda está sujeito a recursos do INSS. Então, portanto, aguarde porque o seu advogado vai entrar em contato com você. Não é um momento de ansiedade, você tem que aguardar mesmo. Porque se for superior a 60 salários, é muito mais demorado, pode demorar cerca de 2 a 3 anos. Se for algo menor, pode ser pago no ano que você começou a receber, mas pode demorar até um ano ou mais. Então, fica comigo até o final do vídeo para você saber que é garantido pela justiça caso você ganhe. Mas antes, já se inscreve aqui no canal para me ajudar para que eu possa continuar fazendo os vídeos. E compartilhe nas redes sociais para que outras pessoas tenham acesso a essas informações. Em algumas comarcas, o próprio juiz, ou melhor, o próprio fórum, manda um comunicado avisando que os atrasados estão disponíveis. Mas o advogado tem 30 dias para estar pegando esse alvará e fazendo pagamento. Não é necessário você ter uma preocupação, porque o advogado depois vai prestar contas para o juízo, para o fórum, para o encerramento. Porque vem uma publicação no Diário Oficial da União para o advogado, perguntando se já foi realizado o saque do dinheiro, se já foram pagos atrasados. Então, não existe essa história de advogado ficar com dinheiro. Fique tranquilo, confie no seu advogado. A Advocacia Geral da União, por meio da Procuradoria Seccional Federal e da Procuradoria Federal, especializada junto ao INSS, assegura a aplicação do calendário estabelecido pelo INSS para pagamento de atrasados. A resolução decorreu de acordo judicial, celebrado entre o Ministério Público Federal, o Sindicato Nacional dos Aposentados, pensionistas e idosos, e a Força Sindical, autores de ação civil pública que tramitou na Justiça Federal e o INSS, com autorização do Ministério da Previdência Social, em conjunto com a Advocacia Geral da União, e a anuência do Ministério da Fazenda e Secretaria do Tesouro Nacional e Secretaria do Orçamento Federal e do Ministério do Planejamento, órgãos administrativos responsáveis por autorizar e garantir a disponibilidade orçamentária para o pagamento do passivo de R$ 6 bilhões e ante a numerosa gama de benefícios a serem revistos com cerca de R$ 17,6 milhões. Então, portanto, para vocês verem que não depende do advogado. Muitas das vezes, você pode até já ter o seu dinheiro autorizado, ganho pela Justiça, mas depende de todos os órgãos públicos para que esse dinheiro entre no orçamento do Governo Federal. E uma vez que saiu o seu alvará, tem mais um probleminha. Ele depende ainda da assinatura do juiz, para ter uma ideia, tem uma comarca aqui na nossa região, que eu não vou citar o nome, mas é no interior do estado de São Paulo, em que o juiz demora até oito meses para assinar um alvará, sendo que o dinheiro já está liberado e o cliente acredita que o advogado é que está com o dinheiro. Então, preste muita atenção, depende de vários fatores. Primeiro, tem que ser feito um cálculo. Depois, todos esses órgãos que eu citei anteriormente, tem que liberar o dinheiro e somente assim depois é que vai para o fórum e aí depende ainda do juiz assinar essa liberação. Os atrasados em 2019 já foram liberados. Esse ano, os precatórios alimentares, que incluem a Previdência, foram pagos no mês de março de 2019. Vale ressaltar que este lote inicial diz respeito a atrasados acima de 60 salários mínimos referentes a 2017. Quem ganhou a ação pode consultar os valores no site da Comissão Mista de Orçamento. Esse cronograma é liberado aí no início do ano do exercício 2019, ano que nós estamos agora. O cronograma de pagamentos é informado pelo Conselho da Justiça, pela Secretaria do Tesouro Nacional. No próximo ano, serão destinados aí R$ 4,7 bilhões para quitar dívidas com precatórios do INSS referente a 2018, com 47.515 segurados que ganharam ações de revisão e concessão de benefício, segundo informações aí do Conselho de Justiça Federal, que libera os recursos para os tribunais. Entraram no lote de pagamento do ano que vem os valores autorizados entre os dias 2 de junho de 2017 e 1 de junho de 2018. Como que eu vou explicar para vocês? Esses valores aqui são aqueles lotes de grande valor, acima de 60 salários mínimos, então já entraram no lote aí. Cabe a cada tribunal regional federal estabelecer o calendário de pagamento, que ainda não foi definido, mas os pensionistas e herdeiros e segurados que procederam no INSS também podem receber seus recursos atrasados. O saque será autorizado após a habilitação do herdeiro, onde a ação foi iniciada e o pagamento atrasado autorizado. Mas não se preocupe, pois você vai ser avisado aí pelo seu representante legal, lembrando bem aí que o seu pagamento depende da liberação do juiz da sua comarca. Para você que ficou o vídeo até agora, já deixando aquele like, se inscrevendo aí no canal. Segundo a AGU, o valor de renda mensal inicial do benefício do autor já foi devidamente revisto pela aplicação dessa norma e o pagamento salvo, o devedor das parcelas será quitado com previsão para maio de 2020. Então, seguindo aí o calendário estabelecido, de acordo com homologado judicialmente, não havendo, portanto, pretensões resistidas, ou seja, se o seu processo já foi ganho, se já não tem nenhuma fase ainda aí de recurso, já foi feito o cálculo, né? Então, para aquelas pessoas que... Esse cálculo é, como eu disse antes, ele deve ter sido feito de 2000 e... Deve ter sido ganho aí, vamos colocar aí que de 2017 para cá, porque como é de grande valor, então as pessoas estão esperando. A previsão é o pagamento para maio de 2020, mas isso aí eu falo para requisições de valor maior, tá? Assim, os procuradores argumentam que devem ser observados os prazos de pagamentos estabelecidos no referido acordo em respeito ao princípio da isonomia, visto que o cronograma busca atender o maior número de revisões possíveis sem prejudicar o equilíbrio fiscal, não se podendo privilegiar o pagamento de segurados litigantes em detrimento aí, daqueles principalmente dos beneficiários mais vulneráveis, que aguardarão aí o pagamento administrativo, que será realizado conforme o planejamento do orçamento da administração pública. Então, portanto, vai ser quitado, aí já existe uma previsão para ser quitado em 2020, vão chegar os atrasados, lembrando que em 2019 as requisições de pequeno valor, elas são pagas ao longo do ano, tá? Essas, quando o valor é pequeno, os pagamentos são feitos ao longo do ano, dependendo da liberação aí de cada comarca, mas aqueles valores maiores, acima de 60 salários mínimos, a previsão para o ano de 2020 é a partir de maio. Então, a partir de maio, esse dinheiro é liberado, eles vão para as comarcas, o juiz assinando, eu acredito que no máximo, até o maio, junho, até o meio do ano, os advogados já vão estar avisando seus clientes para efetuar os devidos pagamentos de atrasados. Então, a previsão para atrasados do ano que vem, 2020, é a partir de maio de 2020. Espero ter ajudado vocês que estão aí na ansiedade, curiosos por saber quando sairão os pagamentos atrasados na justiça. Forte abraço a todos, lembrando sempre que o seu advogado vai entrar em contato com você, não precisa ficar preocupado. muitas pessoas me perguntam o que é RPV. RPV é requisição de pequeno valor. São valores pagos que são menores do que 60 salários mínimos. E também a dúvida é o que é precatório, PRV. O precatório são os valores acima de 60 salários mínimos. esses são pagos, demora até de dois anos para ser feito o depósito, porque são valores maiores. E todos esses valores têm que entrar no orçamento do governo federal. Lembrando que a liberação do dinheiro não significa que você vai receber, porque aí depende ainda da assinatura do juiz da sua comarca. Então, pode ficar tranquilo, porque o seu advogado recebe um comunicado que é através do jornal, que é o Diário Oficial da União. Esse jornal, com o comunicado, ele é recebido diariamente. Então, portanto, o seu advogado vai ser recebido. E ele tem 30 dias para proceder à retirada do alvará junto ao fórum. Lembrando que algumas comarcas têm juízes demorando mais de seis meses para assinar esse alvará. Então, a demora de dois anos, dois anos e meio, até três anos para receber um precatório não depende do advogado, que também é interessado em receber. Então, portanto, fique tranquilo. Você vai ser avisado. E esse advogado, depois, vai ser intimado mais uma vez pelo cartório, através do Diário Oficial, que é um jornal, para prestar esclarecimentos ao fórum se foi realizado o pagamento. Você não precisa ficar preocupado, porque você é o maior protegido. Porque, afinal de contas, além do juiz, existem os promotores que estão todos aí ao seu lado. Enquanto isso, o advogado tem a função de representar você. Você confia no advogado. Então, portanto, não adianta ficar cobrando o seu advogado, que na hora certa ele vai procurar você, que ele tem que prestar contas para o fórum. Forte abraço a todos. Espero ter esclarecido aqui e tirado essa dúvida sobre o calendário de pagamentos de atrasados acima de salários, acima de 60 salários mínimos para 2020. Então, a partir de maio de 2020, seguem os pagamentos para os fóruns, para as comarcas. E eu acredito que até junho, no máximo julho, eles começam a ser quitados. Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo.